Quem é que tá participando em São Paulo mesmo? São Paulo a gente tem o Marçal, né? A gente tem o Marçal. O Marçal de qual partido? PSDB Kids? Qual que é? Tem o Boulos, né? O Boulos. Tem o Nunes. Tem a Tabata. E tem aquela outra menina, né? Tem aquela outra mulher lá que falaram que ela é a Marina Helena. Essa aqui, né? Assim. Cara, assim, vamos lá. Vamos tentar fazer um resumo super rápido aqui, tá? Vamos tentar fazer um resumo super rápido, né? Boulos. Boulos a gente pode tirar de cara porque representa tudo que tem de errado no planeta Terra. Invasão de propriedade privada. Ele é o... O Boulos, galera. A gente precisa entender que é ele que vai ficar no lugar do Lula, tá? O Lula vai deixar um pupilo, que é o Boulos. Eu vejo... Tá, vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Boulos, mas... O Boulos, ele vai ficar no lugar do Lula. Acabou. Tá? O Boulos, ele vai ser o novo Lula. Ele é... Cara, até os trejeitos de falar dele, ele anda imitando o Lula. É o Boulos, tá? É o Boulos. Então, ele representa tudo que existe de mais errado no planeta Terra. A Tabata Amaral é aquela menina do... Ela é do... A Tabata é do PSDB Kids, né? A Tabata entrou com o processo pra deletar as redes sociais do Pablo Marçal e foi aprovado. E o juiz lá assinou o papelzinho e deletaram as redes sociais dele. Fizeram lá a parada. Tem um vídeo dela que eu não vou mostrar pra vocês, porque eu fiquei com vontade de vomitar. Dela falando assim, não, mas é aquele que tá jogando fora das regras do jogo. Se tá jogando fora das regras do jogo, aí ele tem que ser punido. É, mas ele não tá usando uma coisa chamada fundo eleitoral, né? Ele não está dentro das regras do jogo, porque ele não tá usando fundo eleitoral, né? É... Alguns políticos podem, porque eles usam 5 bilhões de reais de fundo eleitoral pra fazer as campanhas deles. Agora, o Marçal pagar com o próprio dinheiro dele certas coisas, aí não pode. Tem que ser de dinheiro roubado. Se for de dinheiro roubado da classe produtiva da sociedade, que é a população, e aí a gente usar pra fazer santinho, a gente usar pra... Cara, tudo de ruim, né? Então, a tábua tá pra mim, vai embora. O Nunes. O Nunes é o cara que é apoiado pelo Bolsonaro, né? O Nunes é o cara apoiado pelo Bolsonaro e tudo mais. Eu vejo que o Nunes é um ser humano desprezível. Tá simples. Eu vejo ele como político, ele foi a favor do lockdown, ele foi a favor do fecha tudo. Ele representa tudo que eu vejo de errado com um político de carreira. Ele parece uma pessoa que viveu da política. Falta o Datena? Não, o Datena não falta, porque o Datena não faz diferença. Então, o Nunes, apesar de ser o Bolsonaro apoiou o Nunes, eu não entendi o porquê, não consigo entender o porquê que o Bolsonaro apoiou o Nunes, porque o Nunes, é só tu ver as entrevistas dele, ele é um cara... Cara, eu não quero falar muita coisa, porque eu não tô também tão preocupado com isso. Mas o Nunes, eu não vejo ele como um cara bom, tá? Eu não vejo ele como um cara bom, tá? Tem a Marina Helena, é isso? É a Marina Helena. Eu olhei poucas coisas dela. Ela é a mulher aquela que tá usando camiseta, impeachment do Alexandre de Moraes. Ela é conservadora, ela é mãe, ela é empresária, ela trabalhou na iniciativa privada. Eu olhei pouquíssimas coisas, eu olhei pouquíssimas coisas dela. Assim, pelo que eu vi, ela seria a minha candidata. Eu votaria nela. Só que eu entendo que ela não tem o peso, ela não tem... Provavelmente, ela não tem o peso, né? Ela não tem um tempo de tela, ela não tem muita coisa ali. Eu votaria nela. Eu votaria nessa mulher. Pelos poucos vi... Eu não conheci essa mulher até uma semana passada. Não vou mentir pra vocês que o André... O André vai fazer um comentário político muito rebuscado sobre o bagulho. Nunca tinha ouvido falar. Mas eu olhei alguns vídeos dela. Ela me parece ser uma pessoa bem bacana. Me parece ser uma pessoa legal. Mas eu acho que é tirado pra fora. O Marçal. O Marçal, ele é um macaco de circo, né? Ele é um macaco de circo. Ele é aquele cara que ele vem, ele fala as coisas que tu quer ouvir. Ele fala que o Hirtocena não tem helicóptero. E ele tem helicóptero. E ele fala das asas do helicóptero. E, cara, o Marçal, ele é um meme ambulante. Se tirar a Marina Helena, eu vejo que o Marçal seria uma opção interessante porque ele é um cara que não é um político de profissão. Eu gosto do Marçal? Não. Eu acho o Marçal um meme ambulante. Nós não precisamos de memes nas prefeituras. Nós precisamos de gestores. Nós precisamos de libertários. Nós precisamos de pessoas que pregam por um Estado Menor. Marçal prega por um Estado Menor? Não. Marçal pode ser um bom gestor nas empresas, mas... Será que ele vai ser um bom gestor na política pública com a propinocracia que existe no Brasil? Provavelmente não. Eu vou cantar pra vocês o que eu acho que vai acontecer. Tá? Eu acho que o Marçal... O Marçal e o Nunes. Ambos estão brigando. Ambos estão brigando. São dois caras que representam a direita... Cara, por favor. Calma. São dois caras que não representam o Boulos. Mas, cara, eu não consigo entender... Olha só. Olha o que está acontecendo. O Boulos, por incrível que pareça, ele está subindo nas pesquisas. Segundo pesquisas feitas em presídios, pesquisas feitas... Pessoas que recebem Bolsa Família, eu não sei. Mas o Boulos supostamente está subindo nas pesquisas. O Boulos está lá com seus 25%. Aí o Nunes com 23%. O Marçal com 21%. Aquela brincadeira toda. Galera, o Boulos, ele não pode ganhar a prefeitura de São Paulo nem fudendo, pessoal. O Boulos representa tudo o que existe de errado no planeta Terra. Eu acho que o Nunes é um bosta. Eu acho que o Nunes é um bosta. Eu acho que o Marçal é um meme ambulante. Eu acho que o Marçal é um meme ambulante. Eu gostaria que a Marina Helena... Eu vi 10 minutos de vídeo da Marina Helena. Ela conquistou meu coração muito mais do que qualquer um desses arrombados aqui. Mas olha o que eu vejo. Olha o que eu vejo. Olha o que pode estar acontecendo aqui. Nada me tira da minha cabeça. Nada tira da minha cabeça que o Marçal é um infiltrado nessa porra toda. E o Marçal e o Nunes ficam brigando. Enquanto o Boulos sobe nas pesquisas. E vai ser uma desculpa muito boa o Boulos ganhar no primeiro turno. Porque esses bosta aqui ficaram brigando pra ver quem chupa mais o pau do Bolsonaro. Ou quem pega a bancada evangélica. Ou quem é mais conservador ou menos... Nenhum dos dois são conservadores, galera. Nenhum são conservadores. Nenhum desses caras aqui bate 100% com o Bolsonaro. Nenhum desses dois caras. Se fosse pra escolher um dos dois, eu certamente escolheria o Marçal. Eu gosto do Marçal, não. Eu gosto do Nunes, também não. Mas o Nunes, vendo as entrevistas que ele deu. Falando do lockdown. Falando de fechar tudo. Não sei do que lá. Multar pessoas que estavam... O Nunes representa a política fisiológica. Um político de carreira. Pra mim, o Nunes não dá. Zeguede mandou 5 reais. Companheiro André, votem no companheiro do PCO, João Pimenta. Hoje, o presidente do PCO defendeu que o Marçal venceu o debate. E está sendo censurado. O João chamou o Marçal pro debate. E não arregou. É, o Marçal tá sendo censurado. Nesse exato momento, as redes sociais do Marçal estão sendo censuradas. Deletadas. E aí, só que a galera que tá pagando... As pessoas repostam os expositivos dele com dinheiro de fundão eleitoral. E isso tá dentro da lei. E isso tá dentro da lei. Quando o Boulos e o Nunes pagam com dinheiro de fundão eleitoral pra fazer postagens para eles positivas, é dentro da lei. Se o Marçal paga com o dinheiro dele, aí não pode. Então, a moral é a seguinte. Parece que o Nunes e o Marçal estão brigando pra quem vai ganhar as eleições é o Boulos. Porque depois esses caras... A minha pergunta é... Beleza. Ou vai o Nunes ou vai o Marçal no segundo turno com o Boulos. Me parece isso certo. Me parece que isso é certo. Cara, tô bem por fora disso. Mas eu tô... Estamos brincando aqui. Me parece que nenhum desses dois vai ter cacife depois... Se o Marçal ficar contra o Boulos, é a chance do Boulos ganhar. Se o Nunes ficar contra o Boulos, é a questão do Boulos ganhar. Porque o pessoal falava assim... Não, não existe chance do Lula ganhar contra o Bolsonaro. Olha o que aconteceu. Então, sei lá, cara. Me parece que esses dois caras estão ali como dois palhaços brigando pra ver quem chupa mais o pau do Bolsonaro. O Bolsonaro, enquanto o Boulos vai ganhar no primeiro turno. É, 10% a mais ali. Boulos ganha no primeiro turno. E aí? O que acontece? A moral de tudo isso... Eu vou ser bem franco pra vocês. Assim, a única pessoa que eu não gostaria que ganhasse era o Boulos. O Nunes vai ser um lixo. O Marçal é aquela coisa que ninguém sabe. Eu acho que ele vai ser muito melhor que o Nunes. Eu acho. Mas, novamente, não tem o apoio do Bolsonaro. Não sei. Aí os bolsonaristas estão entre qual dos dois votar. Aí o Boulos ganha no primeiro turno. O resumo de tudo... É que São Paulo vai ter que escolher o menos pior. Não vai, não vai. Não vai mudar isso. Não vai mudar. É por isso... Sabe qual é que é a moral? Eu vejo que... O fundão eleitoral é uma bosta completa. Mas eu vejo, na minha concepção, qualquer um poderia concorrer. Qualquer um. Eu sou a favor de não existir nenhum tipo de partido político. Eu sou a favor de eu entrar aqui, preencher uma panelilha de Excel e falar Beleza, eu sou o André, eu quero ser o prefeito de São Paulo. Com dinheiro próprio. 100% com dinheiro próprio. Ou com dinheiro de doações de pessoas físicas. E tudo mais. Qualquer pessoa pudesse concorrer. Mas não. Existe as regras. Agora eu pergunto pra vocês. Quem escreve as regras das eleições? Pessoas de bem? Ou bandidos? Quem escreve as regras? Quem cria as regras? Porque o Marçal não pode usar... O Marçal, ele não pode usar dinheiro do fundão eleitoral. Do fundo eleitoral. Ele não tem fundo eleitoral. Mas! As pessoas que estão mandando deletar as redes sociais dele. Podem. Eu sou muito mais de acreditar que um cara que tá gastando seu próprio dinheiro. Ou que tá tendo financiamento de pessoas físicas e tudo mais. Me parecia ser mais interessante. A Marina Helena é a única aceitável. A Marina Helena me parece ser a melhor opção. Só que aí que tá. Como é que ela tá nas pesquisas? Tá fazendo quanto nas pesquisas a Marina Helena? Tá fazendo o quê? Tá fazendo traço? Tá fazendo quanto? Tá fazendo 5%? Tá fazendo 6%? Chega a 10%? Não sei se chega. Sacou? O grande problema é que as eleições não vai ganhar que é o melhor. A questão das eleições é que vai ganhar aquele que engraxa melhor as engrenagens do sistema. Quem que engraxa melhor as engrenagens do sistema hoje? O Nunes e o Boulos. Esses dois caras. Uma grande perda. É uma grande perda pra São Paulo. O resumo de tudo. Sabe o que que é? Vocês estão tudo fodidos. Nós estamos tudo fodidos. Porque ou vai entrar o Nunes, que é um político de carreira. Ou vai entrar o Boulos, que não acredita em propriedade privada. Que é um socialista. Que é um esquerdista. Que é o brach dele e do Lula. Cara, assim, eu não vou negar pra vocês. Eu não vou negar pra vocês. Eu vou ter zero. Eu vou... Zero. Eu não vou nem... Meu Deus! A minha reação vai ser de boa. Se o Boulos ganhar no primeiro turno. Sabe por quê? Porque dois orangotangos com sanguíneos. Que estão brigando pra ver quem atrai mais os bolsonaristas. Enquanto os bolsonaristas estão entre Marçal. Né? O Marçal. Nuvens do amor mandou cinco reais. Saudades, André. De quando o Gugu tinha o quadro de volta pra minha terra. E levava os nordestinos de volta pro Nordeste. Ca... Pegou pesado, Nunes do amor. Pegou pesado, mas gostei da piada. É uma piada. Então, piada. Então, enquanto o Marçal e o Nunes estão brigando. Estão dividindo a direita. E aí tem a outra menina lá. A Marina Helena. Enquanto esses três caras estão dividindo a direita. Dividindo os seguidores do Bolsonaro. A esquerda... A esquerda só tem um rumo. A esquerda só tem um único rumo. O Boulos. A esquerda não tá brigando se vão voltar entre o Boulos ou a Tabata Amaral ou não sei o que lá. A esquerda tá 100% fechada com o Boulos. Na minha concepção, não deveria existir partido político. Qualquer um poderia competir. O Nunes e o... O Nunes podia ser o prefeito e o Marçal ser o vice. Ou vice-versa. Se ele se unir e tentar ganhar no primeiro turno. Coisa nada. Eu vejo que o Marçal poderia ser uma opção boa. Mas eu não sei se ele vai ser um prefeito meme. Ou se ele vai ser um gestor. O foda é que o cara é a favor de várias coisas de estado grande. Mas o Nunes também é. Cara, a moral é que tipo assim, cara. Sinceramente. Não me parece uma coisa transparente como foi Lula. contra Bolsonaro. Que um dos dois era nitidamente menos pior que o outro. Me parece que São Paulo está numa enrascada muito grande. E eu não queria estar morando em São Paulo neste momento.